Então, quem são os fatores antinutricionais? São fatores que fazem parte do alimento e possuem natureza variada, exercendo ação tóxica ou antinutricional quando ingeridos em sua forma estrutura nativa, presente normalmente em alimentos crus ou insuficientemente cozidos. Algumas substâncias podem ser letais se ingeridas em quantidade apropriada, outras apenas interferem na digestibilidade, outras prejudicam a absorção ou utilização dos nutrientes, porém todas elas acabam afetando a qualidade nutricional do nosso alimento. Só lembrando que o valor nutritivo de um alimento vai depender da sua composição ou balança de nutrientes e também da biodisponibilidade de diferentes nutrientes. A presença ou ausência de substâncias tóxicas ou antinutricionais vai acabar afetando tanto o balanço quanto a biodisponibilidade do alimento. Do ponto de vista de toxicologia de alimentos, a presença de não nutrientes ou fatores antinutricionais, que é sinônimo, pode ser dividida em naturalmente presença no alimento, adicionados diretamente nos alimentos, que são os aditivos, muitos aditivos são antinutricionais e também podem ocorrer contaminantes nos alimentos, por exemplo, pesticidas, drogas veterinárias, antibióticos, que acabam chegando no alimento consumido pelo homem de forma indireta. Você tem tanto o antinutricional que já é próprio da estrutura do alimento, como os que foram adicionados ao alimento. Para substâncias tóxicas naturalmente presentes nos alimentos, não se pode estabelecer tolerância, uma vez que a concentração dependerá das condições que o alimento for produzido. ou seja, as substâncias antinutricionais próprias do alimento não tem como você falar, fazer a tolerância. Por exemplo, o café possui mais de 600 componentes, muitos desses são tóxicos. Então, quando você vê o alimento, ah, alimento natural, né? Muitas vezes também desconfio do que você está lendo, porque muitos alimentos naturais podem ter substâncias altamente tóxicas. E os antinutricionais estão presentes principalmente em alimentos de origem vegetal. Porque a defesa da planta, muitas vezes, é o quê? A planta não quer morrer, certo? Como todo ser vivo. Só que ela não pode ser correndo. Então, o que ela faz? Ela produz esses o quê? Compostos antinutricionais. Para quê? Para que a pessoa, o animal, vá lá, coma ela uma vez, passe mal e nunca mais volte a comê-la. Então, conforme a dieta ficar mais vegetariana, a tendência é aumentar a ingestão desses antinutricionais. Dentro desses antinutricionais, vamos ter alimentos considerados como antinutrientes e alimentos tóxicos. Por exemplo, inibidores de enzimas proteolíticas. Alimentos que contêm substâncias que vão prejudicar a digestão. Antinutricionais, são antinutrientes. E substâncias tóxicas, glicosídeos cianogênicos, presentes, por exemplo, na folha de algumas plantas. A própria mandioca, mandioca brava, não é aconselhado comer a folha dela. Por quê? Porque contém substâncias tóxicas. Então, o termo fator antinutricional tem sido usado para descrever compostos ou clases de compostos que, quando consumido, reduzem o valor nutritivo do alimento, interferindo na digestão, absorção e utilização desse alimento. Porém, quando ingerido em alta concentração, podem causar danos à saúde. Normalmente, ele vai causar o quê? Uma baixa digestibilidade, uma diminuição da absorção. Muitas vezes, ele vai causar apenas um mal-estar ali, vamos dizer assim. Uma dor de barriga, vamos dizer assim, tá? Mas, muitas vezes, ele pode até causar uma intoxicação, depende do antinutricional. Porém, com o tempo, não só o homem, também os animais, aprenderam a evitar plantas que causam envenenamento. O homem desenvolveu métodos para evitar a toxicidade. Por exemplo, fervendo o alimento. Para que ele ferve o alimento, muitas vezes, ele elimina antinutricionais. Porém, foi aí, foi aí. Eu fiz aí na Semana Tecnológica, e aí o nosso grupo pegou taioba, né? Folha de taioba, uma preparação com taioba. E aí, ela é, se você comer crua, você passa mal, fica da diarreia, da vômitos. E aí, a gente teve que passar por esse procedimento mesmo, de fervura, fazer três vezes. Para a gente conseguir consumir ela, ainda não dá problema. A taioba, não sabia. Não sabia. Ah, taioba. E a taioba, vamos dizer, ela dá umas folhas bem grandes, né? É, e a gente fez ela como um quiche de taioba. Muito bom. O que seria isso daí? Enrolada? Não, é uma torta, que você depois, você cozinha ela, né? Três vezes. E você cozinha, você dá uma fervura nela, e aí ela, você pica e faz um creme branco e usa uma massinha, uma massa de farinha mesmo, né? Normal. E aí, você forra esse molho com a taioba, né? Em cima, fica uma torta. Fica muito boa. Deliciosa. Porque tem... Que legal, é isso aí. É, a taioba, ela é encontrada em vários lugares, né? Então, para aproveitar a folha dela, é fazer esse procedimento aí, para virar uma torta. Fica muito boa. Que legal. É, sim, vamos dizer, a taioba, ela cresce muito rápido, né? Você planta ela, ela não é muito exigente de clima, nem de solo. Vamos dizer assim, ela é uma praga, né? A taioba, você pode plantar ela embaixo da árvore que ela vem, que vem bonita, né? É fácil de plantar. Uma cultura aí que não pega muitas doenças, né? É, bem isso mesmo. E aí, para aproveitar a taioba, aí tem... Dá para você consumir, né? Mas se consumir certo, senão ela é tóxica. Tem esses antinutrientes. Ah. Tem o parente da taioba que dá uma raiz, como que chama? É o nabo, não, né? É uma outra planta. É... Inhame? Inhame, inhame, exatamente, exatamente. O inhame já tem esse problema, que você não pode consumir a folha, né? O inhame é só a raiz. Porque a folha é mais tóxica ainda. A folha do inhame é... Tem uma coloração meio avermelhada, né? As nervuras dela é mais vermelha do que a taioba. Mas aí, por exemplo, também você não pode consumir ela crua, dependendo da espécie, né? Da variedade, porque ela também é tóxica. Você tem que cozinhar ela. Tipo, eu fiz já leite vegetal. Leite vegetal com ela. Mas aí você, depois que você faz, sal sem ferver. Para você poder consumir. Exato. Dá uma dor de barriga, não sei. No caso, a taioba, né? É o inhame. O inhame, você tem que cozinhar ela para você tomar como leite vegetal, né? Se você tomar ela crua, a gente dá uma dor de barriga. Então, dependendo da variedade, né? Mas as outras, que é muito bom. É, porque elas têm o inhame. É tudo meio parente. São todas parentes, né? O inhame, a taioba. Daí tem outras variedades que... Parente da taioba também. Mas a folha... A folha é verde, obviamente, mas tem a nervura vermelha, a nervura roxa, né? Não é taioba. São parentes. Aquelas não é boa comer, não. Porque aquelas lá são tóxicas, né? Normalmente usado para... É bonita, mas é ornamental. Usada para ornamentação. São aquelas... Esqueci o nome, mas... Os parentes da taioba, enfim, os que têm a coloração muito avermelhada, não é bom comer também, não, né? E a própria taioba, eu não sabia, mas é interessante você lembrar e comer fervida. Isso aí. Então, o que acontece? O que acontece é exatamente esse terceiro parágrafo, né? O homem, muitas vezes, para reduzir ou eliminar os agentes, faz um preparo doméstico. Muitas vezes, na indústria também, né? Eles fazem um processamento industrial, né? Então, quimicamente, aí estão alguns dos antinutrientes, né? Daqui a pouco a gente vai ver alguns exemplos. Mas, quimicamente, são diversos antinutrientes. Por exemplo, lá embaixo, nitrito. Nitrito e nitrato é muito utilizado como conservante de carnes, né? São embutidos, né? Salames, linguiça. Tem nitrito e nitrato, tá bom? A pessoa vai morrer? Não vai, né? Porque ele é tóxico em grande quantidade, tá? Em pequena quantidade, ele não chega a ser tóxico. Mas acaba fazendo mal, né? O ácido oxálico, a gente vai ver daqui a pouco. Presente no espinafre. Presente, o que acontece? Se a pessoa ficar, obviamente, comendo muito espinafre e ela tiver problema de tendência a ter pedra no rio, o ácido oxálico acaba causando esses problemas aí de cálculo renal, certo? Então, a gente vai ver aí cada um deles, né? O ácido fítico, os agentes bocígenos, são agentes que vão causar o bócio, ou seja, mau funcionamento da glândula tireoide. Então, a gente vai vendo aí detalhe, né? Em detalhe, cada um deles. Bem, começando aí. Glicosídeos cianogênicos. Esse glicosídeo, um exemplo dele é a limanarina. Limanarina. Ela possui alta concentração na mandioca brava, principalmente na folha, né? Porém, o cozimento diminui essa concentração. Estima-se que meio a três e meio miligrama de ácido cianogênico por quilo corpóreo pode até levar o indivíduo à morte. Porém, pequenas quantidades o fígado consegue eliminar, transformando isso daí em tiocyanato. Então, a pessoa, o indivíduo que comeu muito a mandioca brava, tem que ser tratado com vitamina B12. Certo? Então, glicosídeo cianogênico. É um exemplo. Além dele, a gente vai ter o quê? Glicosídeo. Tioglicosídeo, né? Que são outro tipo de glicosídeo também. Mas que são, ambos os dois, o quê? São produtos do metabolismo secundário da planta. Ou seja, é uma defesa que a planta vai produzir ali. A hidrólise dele já começa a ocorrer na saliva e vai liberando ácido cianogênico. Além da mandioca brava, a gente vai ter a presença dele em algumas sementes de leguminosas, amêndoas, né? Pêssego, ameixa, damasco. E a inativação dele é pela adição de água quente. Ou seja, fervendo o alimento. Ou seja, cozimento, cozinhando o alimento. A maçã tem um pouco bem. Oi? A semente da maçã, professor, semente de maçã. Ah, não sabia, não sabia. A semente de maçã, não sabia. Então, é uma defesa da planta. Oi? Em que momento ela tem já essa propriedade? Ou ela libera essa propriedade em algum momento? Então, é um composto secundário, né? Então, conforme a planta vai crescendo, é a defesa dela. Então, isso daí já está presente na estrutura da planta. Certo? Já está presente na estrutura da planta. Então, é uma defesa da planta. Conforme a planta vai produzindo a semente, as amêndoas, no caso da mandioca, algumas tem até na própria mandioca, né? É que dificilmente a pessoa vai ingerir uma mandioca crua, né? Mandioca 100% quase é fervida, né? Mas, você ingerindo aí ela crua, sem ferver, algumas variedades, não todas, principalmente a mandioca brava, né? É perigoso, mas é facilmente inativado. Fervendo ela, expondo ao ar também. Porque a hora que você ferve ela e depois expõe ao ar, ocorre a volatilização. A volatilização dela. E dentro do organismo? O íon cianeto reage com a hemoglobina, e daí inibia o quê? O transporte de gases na respiração, e a pessoa acaba morrendo aí por asfixia. Mas, para isso, tem que comer uma quantidade muito alta, né? Então, está o famoso cianeto. O cianeto é famoso por ser tóxico, né? Então, além desse glicosídeo cianogênico e tiocianogênico, existem outros 70 diferentes glicosinolatos. Presente, principalmente, em vegetais da família das crucíferas. Repolho, nabo, espinafre, dão uma característica picante, né? E tio glicosídeo, nabo, pêssil, repolho, pera, morango, espinafre, os tio glicosídeos acabam comprometendo o funcionamento da tireoide, porque eles inibem que a tireoide capite o iodo, daí a pessoa fica com a doença do bóssil. Então, por isso, são chamados de agentes bocígenos. Então, acabam aí prejudicando a absorção do iodo pela glândula tireoide, né? E a pessoa acaba ficando aí com o papo. Então, quem vai causar isso são os glicosinolatos, de maneira geral. A batata contém uma substância chamada solanina. Solanina. Essa solanina causa o quê? Esverdeamento da batata ou germinada. O descascamento remove substâncias. Por isso que não é bom ingerir a casca da batata, né? Então, vai ter principalmente na casca. A tal da solanina. A fritura não destrói. Então, batata, certo, é tirar sempre a casca aí por causa da solanina. Certo? Oxalatos, principalmente o ácido oxálico. Além do espinafre, que eu tinha falado, né? Ainda tem beterraba, cenoura, feijão. Certo? O oxalato diminui a absorção do cálcio e, além disso, causa os problemas renais, porque ele se liga ao cálcio, né? Então, o cálcio, que é aí para o seu osso, para o seu dente, acaba o quê? Se ligando ao oxalato e acaba sendo o quê? Acumulado no rinho. Porém, porém, esses alimentos aqui, a gente costuma ferver, né? Espinafre, beterraba, cenoura, feijão. Evitar o quê? Comer esses alimentos cru. Quer dizer, o feijão nem dá, né? Mas cenoura, beterraba, espinafre, procurar o quê? Sempre cozinhar ela. Cozinhar, escorrer a água, já diminui a quantidade de oxalato. O que é o ácido oxalato? É um ácido descarboxílico, além de espinafre, beterraba, ainda vai ter acelga, tomate, nozes, cacau. O que eu lembro bem é do tomate. Então, a pessoa que tem pedra no rinho, tomate, eu tenho certeza que o médico já fala para ele não comer. Mas também espinafre, né? Por quê? Porque aqui embaixo, o oxalato é o componente principal. de 70% a 80% das pedras, pedra no rinho, né? Pedra formada no trato urinário, não é toda, mas até 80% é oxalato de cálcio. Então, a pessoa que está com pedra no rinho aí, evitar comer isso aqui, espinafre, acelga, tomate, nozes, cacau, beterraba, feijão, cenoura, né? Evitar comer tudo isso daí. Por causa do problema, ele se liga ao cálcio, além de diminuir a absorção de cálcio, ainda acumula no rinho. Compostos fenólicos. Compostos fenólicos é uma faca de dois gumes. Por quê? Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele é bom, né? Então, todo mundo fala, beba, uma taça de vinho todos os dias. Então, beba um pouco de chá. Por quê? Porque ele é antioxidante, protege contra doenças cardiovasculares e câncer. Ou seja, ele tem uma ação benéfica. Certo? O que acontece? Em doses pequenas, em doses muito altas, ele acaba aumentando atividade enzimática e inibe a digestão. Então, em doses apropriadas, não tem nenhum problema. Agora, em excesso, ele prejudica a digestão. quem são os compostos fenólicos? São flavonoides, os prós-brutaninos, que tem muito no vinho, ligninas e ácidos fenólicos. Então, vai ter o quê? Carboidrato... É, em folhas, cereais, leguminosas, frutas em geral. Nas bebidas, principalmente no vinho, também no café e também no chá. Então, ele vai ser o quê? Vai reagir com proteínas, enzimas, vitaminas e carboidrato e vai prejudicar a digestão em excesso. Em baixa quantidade, ele tem um efeito bom, um efeito positivo. Em excesso, prejudica a digestão. Certo? Os taninos interferem na biodisponibilidade de micronutrientes. Taninos presentes muito na uva, morango e chá chegam a inibir a formação de placas que podem levar à artérias da esclerose. Ou seja, tem um efeito positivo. Mas, ao mesmo tempo, tem um efeito positivo em excesso, ou seja, dietas com mais de 1 a 2% de taninos acabam diminuindo o crescimento, prejudicando a absorção de aminoácidos que são excretados, além de causar danos ao revestimento da mucosa gastrointestinal. Ou seja, além disso, diminui a absorção e biodisponibilidade de ferro, cobre e zinco atua como quelante. Ele se liga a ferro, cobre e zinco e não permite que isso seja absorvido pelo organismo. Então, também é uma questão de dose. Em pouca quantidade são benéficos, benéficos, mas em alta quantidade, 1 a 2%, acaba sendo maléfico. Taninos amplamente distribuídos no reno vegetal, causam efeitos na coloração, sabor e qualidade do alimento e são limitantes do valor nutritivo em leguminosas. Ácido fítrico inibe o funcionamento de algumas de algumas enzimas, ou seja, pepsina, amilase, trepsina, ou seja, prejudica a digestão, tá? Interfere na absorção de cálcio, magnésio, ferro e zinco, ou seja, não deixe o organismo absorver cálcio, magnésio, ferro e zinco. Prejudica, ou seja, prejudica tanto a digestão quanto a absorção de alguns nutrientes. O ácido fito ou fitato presente muito em soja e também em outras leguminosas. No intestino combina-se com proteínas formando compostos insolúveis. Se liga o ferro, zinco, cobre e cálcio, como a gente tinha falado. Então, o excesso acaba fazendo mal. Outros compostos que vão prejudicar a digestão. inibidores de quimiotripicina ou tripicina, que são enzimas que fazem a digestão de proteínas. São encontradas em soja, feijão, amendoim, trigo, centeio, cevada e na batata inglesa. Clara de ovo de diversas espécies também vai ter o que? esses inibidores da digestão de proteínas. Aí tem como fazer a leitura dela, né? E aí está falando o que ocorreu em animais e laboratórios. causou uma hipertrofia do pâncreas em animais de laboratório, né? Liberação de colistocinina, causando um estresse pancreático. E como eliminar o tanino do alimento? Através do cozimento. Então, ele é parcialmente ou totalmente destruído durante o cozimento do vegetal. Inibidores de amilase. Amilase é a enzima que faz a digestão do amido. Estão encontrados em trigo, cevada, aveia, milho, centeio e arroz. Porém, são vai depender da fonte, vai depender da fonte. No homem pode ocorrer o quê? Diarreia, náusea e vômito. Inibidores de amilase. licitinas ou licitinas. A determinação se baseia na propriedade específica da ligação dessas substâncias a sacarídeos e glicopeptídeos. Causa a aglutinação de glóbulos vermelhos. Se injetada pode causar problemas em laboratório, em ratos e coelhos. Quantas licitinas são distribuídas tanto em tecidos animais, vegetais, micro-organismos, inibem a absorção de diversos nutrientes e a maioria delas resistem a ações enzimáticas do trato digestivo. Daí agentes produtores de flatulência, feijão e soja, tem muito que oligosacarídeos, rafinose e estaquiose, que são fermentados por bactérias do intestino causando flatulência. Então feijão e soja são agentes causadores de flatulência. nitrito e nitrato estão presentes em muitos alimentos folhosos, também conforme eu tinha falado, adicionado como conservante em carnes, embutidos em geral. O principal efeito tóxico, oxidação da hemoglobina, permitindo que íons ferrosos passem a ferro, impedindo o transporte de oxigênio no organismo. Causa uma vasodilatação, relaxamento da musculatura lisa e você forma metamioglobina, ou seja, o nitrito se liga à mioglobina e não ocorre o transporte do oxigênio. O intestino ele é modificado de nitrato para nitrito no intestino. Então, nitrito que vai fazer mal, né? Além disso, temos o quê? Fatores que destroem os nutrientes. Por exemplo, produtos de oxidação lipídica, sulfidos, que são utilizados como branqueadores. Então, para fazer branqueamento do açúcar, por exemplo, muito sulfito. Sulfito afeta a vitamina B1 e aminases, degradam a vitamina B1. Porém, a ação do calor age destruindo total ou parcialmente a ação da maioria das substâncias. Então, só para fazer uma complementação aí. Os fatores antinutricionais podem provocar efeitos fisiológicos adversos ou diminuir a digestão. Tanto a digestão, né? Como a gente viu que diversos dele diminuem a absorção de ferro, de vitaminas B1, ali no último caso, de cálcio, no caso do oxalato, outros diminuem a absorção de zinco, que a gente viu, vai depender do antinutricional. Mas podemos dizer que ele vai reduzir o valor nutritivo do alimento, interferir na digestibilidade de proteínas e carboidratos, conforme a gente viu, e também prejudicar a absorção ou utilização do alimento. Então, só fazendo um pequeno resumo aí. Solanina, muito comum em batatas, principalmente na casca de batata, tá bom? Solanina. saponinas, que irritam o trato gastrointestinal, muito presente em beterrabas e aspargos. São termolabes, cozinhando alimento, já diminui ela. Glicosinolato, cianogênico, se transformam em ácido cianídrico e muito comum na mandioca brava. Então, evitar mandioca brava. Glicosinolatos, bociogênicos, diminui a captação do iodo pela tireoide, levando à formação do bócio. Presente em brócolis, repolho e couve-flor. Então, evitar comer esses alimentos sem cozinhar eles. Brócolis, repolho e couve-flor. Nitratos no organismo, conforme a gente viu, são convertidos. Quer dizer, os nitritos são transformados em nitratos, podendo levar a componentes tóxicos. Além das carnes que são conservadas, algumas, com nitratos e nitritos, presentem brócolis, espinafre e couve-flor. De novo, evitar comer esses vegetais cru. o ácido oxálico, que é o do espinafre e também ácido fítico, reduzem a absorção de minerais, pois tem a capacidade de se ligar ao cálcio, ferro e zinco. Então, o que acontece? Ele se liga ao cálcio, não deixe que o cálcio seja absorvido, além de tudo, ainda vai parar no rinho. Se ligam também ao ferro e ao zinco, então, às vezes, causa anemia, não só no homem, em animais também, tá? Então, esses efeitos aí valem para o homem e valem para os animais, por isso que tem que tomar cuidado na elaboração de rações. Por quê? Por exemplo, no gado, o que é prejudicial? Tanto o tanino quanto as saponinas ou o próprio nitrito e nitrato e também mimosinas. Então, todas as substâncias aí. A soja crua possui uma substância chamada sojina. Essa sojina está presente na proteína da soja. Lembrando que a soja tem 40% de proteínas. É a descoberta em 1973. Nos animais, o excesso de soja, o excesso, muita soja, acaba afetando o trato intestinal, digestão, utilização de nutrientes, inibe a ação de enzimas que fazem a quebra de proteína, tripicina, quimiotripicina, reduz a taxa de crescimento e aumenta do tamanho do pâncreas. Aí, o excesso de soja pode causar redução da taxa de crescimento em frangos, diminui a produção de ovos, peso corporal e hipertrofia pancreática. Sojina, esse é o da soja, tá? Interfere o processo digestivo, aumento da taxa de redução do crescimento, etc e tal. Porém, porém, soja crua, o calor úmido, calor úmido, destrói praticamente todos os inibidores proteolíticos, enquanto o calor seco inativa inteiramente tais moléculas. Então, a soja, o certo é o quê? Fazer o que eles fazem, colocar elas nos cilos, né? E aquecer. Por quê? Se você aquecer ela, você acaba o quê? Diminuindo os fatores antinutricionais, por quê? Eles são termolábis, não aguentam calor. Então, por isso que as sojas, muitas vezes, é sempre quase, né? É colocada no secadores aí e ela é aquecida. Da hora que é aquecida, diminui os fatores termolábis, tá bom? E por isso também que as rações são sempre o quê? Formuladas por mais de um componente. Então, você não tem uma... Ninguém dá 100% de soja, né? para o animal. Normalmente, é uma mistura. Mistura soja, o milho, o farelo de algodão, né? Sempre a ração é composta por diversos nutrientes. Por quê? Se você der, por exemplo, 100% de soja, o animal de ração, apenas soja, só soja, você vai ter esses problemas aí de antinutricionais. O algodão também, farelo de algodão, é outro, outra substância utilizada como ração que vai conter o tal do gossipol. O gossipol está presente na semente e, além disso, o algodão tem ácidos graxos ciclopropenoides presente também na semente. O gossipol diminui a digestibilidade de proteínas, disponibilidade do aminoácido lisina e acaba sendo o quê? Causando, né? Descoloração na gema afeta. Se ele estiver nessa quantidade aqui, se ele estiver mais de 0,2%, 0,02%, afeta a produção de ovos e acima de 0,015%, afeta o crescimento de frangos. Então, você pode dar farelo o farelo do algodão. Pode, o que não pode é dar apenas o farelo do algodão. Em excesso, pode causar até o quê? Cloração rosa na clara do ovo. Em excesso. Porém, porém, o gossipol pode ser removido tratando o farelo do algodão com uma mistura de hexano, acetona e água, né? Nessa proporção aqui. Ou com sulfato ferroso que vai diminuir a presença do gossipol, do farelo do algodão. O sorgo, muito utilizado como ração também. o problema dele é excesso de tanino. Então, se ele tiver muito ácido tânico, vai ocorrer uma adstringência e diminuição da sua patabilidade. Acima de 1%, diminui a digestão de aminoácidos, se combina com grupamentos da metionine da colina, que são aminoácidos, provocando a redução da digestibilidade. Ou seja, o valor máximo de tanino admissível é 1% de ácido tânico presente na ração. Ou seja, tomar cuidado com o excesso de sorgo. Tanino no gado vai prejudicar a atividade proteolítica, reduzir bactérias fermentadoras e problemas em carboidratos estruturais. O amendoim. O amendoim, na verdade, ele é muito propenso ao crescimento de um fungo, fungo chamado Aspergillus Flavus. Quando esse fungo cresce, ele libera a tal da aflatoxina, que é o metabólito do fungo. Mas, muitas vezes, o grão está com uma aparência boa, porque o fungo já cresceu e depois o fungo morre. Porém, o metabólito que foi produzido continua presente no grão. Então, às vezes, o grão está com aspecto bom, mas, durante o armazenamento, cresceu aspergillus, liberou a aflatoxina e a pessoa, infelizmente, o animal come o grão que está com aspecto bom, mas está contaminado com a aflatoxina. Então, o problema do amendoim é esse daí. O fungo cresce entre 10% e 45% de graus, a umidade precisa de bastante umidade. Então, o amendoim sempre tem que ser armazenado em locais secos. se possível temperatura baixa, mas principalmente no calcico, que foi um gosto de umidade. O que a aflatoxina faz? Tudo isso daí, faz a postura baixar, né? Quando é dado milho contaminado na ração. Menos ovos, fica com excesso de gordura no fígado, reduz a gordura corporal da ave. Principalmente, se ela tiver uma deficiência de vitamina D, ela fica mais mais suscetível à aflatoxina. Olha aí o milho, tudo contaminado. Então, ela provoca alterações no aparelho reprodutor, causa mortalidade, exigência proteica, alterações na resposta imunológica, diminuição do tempo de coagulação sanguínea. Tudo isso aí causada pelo fungo, na verdade, que liberou o componente em cima do amendoim. Porém, tratando-se o farelo amendoim com etanol hidratado, que não é difícil, reduz o quê? Reduz a toxidez da aflatoxina. Então, é um tratamento relativamente fácil. Pegar o farelo do amendoim e utilizar etanol, etanol hidratado. Enfim, a aflatoxina a gente vai ver muito na aula que vem, tá? Então, em resumo, pode dizer o quê? Que até 2 miligramas por quilo ou 2 ppm de aflatoxina não faz mal, tá? sendo que as indústrias de rações aceitam até meio ppm, ou 0,5 miligrama por quilo. Até isso daí é por isso. Linhaça. A linhaça possui um antinutricional chamado linamarina. Linamarina. A dose tóxica é acima de 1 miligrama por quilo de peso vivo. Por isso, a linhaça não é indicada para monogásticos e para ruminante apenas entre 5 a 10% na ração. Então, ração não deve ter mais de 10% de linhaça por causa dessa substância, linamarina. A mandioca que a gente já tinha visto, tem o ácido cianídrico. Mandioca mansa tem até 0,005% e a mandioca brava 0,02 a 0,03%. Porém, esses efeitos tóxicos são evitados quando a gente ferve a mandioca e desidrata ela. A mandioca deve ser fervida. O farelo de girassol. O farelo da semente do girassol contém ácido clorogênico. Clorogênico. Por isso, para bovinos, a recomendação é de no máximo 1 kg por cabeça por dia. Nenhum animal deve comer mais 1,5 kg de farelo de girassol e para suínos e aves no máximo 5% da composição da ração. Então, evitar que a ração tenha mais de 5% do girassol devido à presença do ácido clorogênico. Gergelim. Gergelim vai ter o que? Ácido oxálico e ácido fítico. Bom, 15% a 20% da semente está presente na casca. Ácido oxálico e ácido fítico a gente já viu que são antinutricionais que reduzem a solubilidade e interferem na utilização de elementos minerais. Cálcio, ferro, zinco, né? Além de fornecer um sabor amargo ao alimento. Conclusão. Conclusão. Os fatores antinutricionais estão presentes em quase todas as fontes de proteínas de origem vegetal. para que possam ser utilizadas na alimentação animal. Precisam ser eliminados por processos e técnicas especiais. Isso implica em estudos especializados. E foi o que a gente tinha visto, né? Aquecer a soja, ferver a mandioca e secar ela. no caso do amendoim, submeter ele à presença de etanol. Então, para cada um desses antinutricionais aí, no caso da alimentação humana, procurar ferver os alimentos, né? Para, com isso daí, diminuindo a presença desses antinutricionais. desses antinutricionais.